Bom, o que os portugueses podem esperar é o mesmo de sempre. Há uma seleção com muita ilusão, com muita ambição, com um pensamento positivo que as coisas vão correr bem. E nós todos, não só os jogadores, mas também todos os portugueses no nosso país e fora também, que pensem positivo, que eu tenho a certeza que as coisas vão correr bem. O nosso capitão está bem, está bem, tem trabalhado bem. Eu e os meus companheiros, o nosso corpo técnico também, temos estado muito concentrados a trabalhar bem. E aquilo que eu espero e desejo é que as coisas possam sair da melhor maneira, porque o trabalho está feito, falta limar algumas coisinhas, mas eu acho que o trabalho está feito e agora é a bola rolar para que Portugal possa fazer o seu melhor, que é começar logo com o pé direito, que é ganhar a Hungria.